Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, então troca o sabadão, o Alpha já começa desejando aquele ótimo sábado aí pra todo mundo, beleza? Bom galera, mostrando pra vocês hoje a base já pronta, tá galera? Vou mostrar pra vocês hoje a continuação da base mais segura do servidor, tá bom? Eu hoje galera, já vou fazer o muro pra vocês, tá galera? Vou mostrar pra vocês aí como que foi feito esse muro aqui, tá bom? Vou dar uma volta, vou rodear em volta dele aqui galera, pra vocês verem como que ele fica, tá galera? Ele fica aí com duas paredes, tá? De muro, tá galera? Então a pessoa que vem raidar pelo muro, se a pessoa não tiver aí o planeador, tem que raidar duas paredes pra poder chegar dentro da base, tá bom? Pra chegar dentro do muro, tá bom galera? Lembrando que a base tá todo padrão já pra fé, tá galera? Isso aqui é uma base solo, tá troca? É um servidor padrão, tá? 15 dias, beleza? Bom galera, vocês podem ver aqui em volta, tá tudo cheio de rastrador Nos próximos vídeos também galera, eu vou trazer pra vocês aí, pra quem não sabe, tá? Como que buga a forja dentro da fornalha, daquele jeito ali, ó Muita gente galera, buga o rastrador dentro da forja, tá? Aquelas forjas grandes Porém, uixi, tá tudo bugando Vou colocar baixo e explodindo meu, deixa eu arrumar ele aqui certinho, pronto Vou mostrar agora pra vocês a construção, tá galera? Bom galera, você vai colocar aqui a fundação Lembrando galera, que aqui eu tô colocando fundação baixa, porque É, porque ele bugou galera, ali, né? Eu coloquei a base Como aqui não tem um terreno muito plano Então na hora, se eu colocar a fundação alta aqui É, chega lá na frente, onde tem um buraco Aí a fundação alta não vai conseguir, eu não vou conseguir Colocar a fundação alta, eu vou ter que colocar a fundação baixa, tá? Então já que eu não vou conseguir colocar a fundação alta Lá na frente, por exemplo aqui galera, ó Tá vendo que o terreno ali abaixa? Aí aqui se eu colocar a fundação alta Ali na frente, eu já não vou mais conseguir colocar, ó Por aqui, ó Aqui galera, aqui já fica a fundação alta, ó Então se eu colocar a fundação alta aqui É, quando chegar nesse lugar aqui Eu não vou conseguir colocar a fundação, porque ela vai ficar vermelha, tá bom? É, mas o certo galera, o certo É você fazer essa fundação alta, tá? Fundação alta É, agora que você vai colocar a sua parede com janela Essa base não vai ficar muito perfeita, galera Quer dizer, o muro, né? A base ficou perfeita, mas o muro não vai ficar muito perfeito, galera Porque como eu falei pra vocês O muro tem que ser alto, galera Aqui eu não vou conseguir fazer por causa disso aí que eu falei pra vocês Eu fiz a base, não é um lugar muito plano, né galera? Então eu não vou conseguir colocar o... Todas as fundações altas do muro, tá bom? Mas o certo, galera, é colocar a fundação alta, tá? O certo é, galera É pra ficar muito top Ó, esse cara que tá matando o outro aí agora, galera Esse cara aí, ele tem a base debaixo da terra Eu vou lá na... Vou na base dele Vou mostrar a base dele pra vocês Pra vocês verem aí O cara fazendo base debaixo da terra, galera Ele nem sonha que eu sei onde é a base dele Eu vou farmar os mineiros, né galera? E depois eu vou ir lá raidar ele Lembrando que já consegui raidar o clã, tá galera? Lembrando, galera Aquele clã lá com 22 pessoas que eu falei pra vocês no vídeo de ontem Que era o clã de Haki Os caras foi raidado, né? Bem, acabaram dormindo Como eu sempre falo pra vocês, galera Quantidade não é qualidade Então os caras em 22 não teve um Com a capacidade de ficar acordado e cuidando da base, né? Eles raidaram três pessoas, galera Três clãs, eles raidaram Em seguida, um em cima do outro, galera Raidaram um, já foi pra base do outro E raidaram o outro Raidaram três clãs, galera Três clãs grandes, né? Que tinha no servidor Os caras estavam jogando, eu acho que em 8 ou 10 no máximo Esses outros clãs Só que eles tinham a base muito, muito grande, né? Esses outros três clãs, tá? Mas era clãs separados, tá? Não estavam jogando juntos E esse clã de Haki aí Que tá com 22 pessoas Eles conseguiram Eles raidaram esses três clãs, galera Em seguida Um atrás do outro Raidaram um, depois raidaram o outro Depois do outro E depois chegaram e ficaram um off-drop E aí o Alpha foi lá e aproveitou, né, bem? Aqui, galera Aqui vai ser só área de PVP, ó Tá vendo? Aqui você não precisa colocar janela, tá, galera? Não coloca janela, tá bom? Aqui você vai colocar janela Nessas paredes aqui, ó Do canto Você vai colocar janela Nessas janelas do canto aqui, galera Você vai colocar janela, tá? De ferro Porque aqui dentro, galera Dentro desse quadradinho aqui, ó Aqui eu vou ter que quebrar Dentro desse quadradinho aqui Você vai colocar uma forja, tá? É uma forja não Uma fornalha, tá? É a lareira, né? No caso Você vai colocar a lareira E você vai colocar a forja em cima Ou seja, você vai bugar O seu rastrador aqui, tá bom? Depois que eu acabar aqui de fazer Eu vou mostrar pra vocês No final do vídeo aqui, tá bom? A base já pronta Eu vou mostrar pra vocês também, galera Como que você faz pra bugar, tá bom? Mas é uma coisa bem simples, galera É só você quebrar aqui, ó Você coloca a fornalha aqui em cima Depois você coloca o rastrador aqui em cima E depois você vem com a lareira E coloca ela aqui embaixo E você consegue Colocar a lareira embaixo do É... Embaixo do rastrador, tá, galera? Então você coloca ela onde você quiser, beleza? Ela não vai atrapalhar Agora que você vai colocar A fundação aqui também, galera É bem certo, tá? É bem... É... É bem... Como é que eu posso falar pra vocês, galera? É muito importante Você colocar a fundação aqui também, ó Em volta da base inteira Por quê? Porque os caras podem vir aqui, galera E começar a quebrar Um pedaço do muro E colocar o gabinete Pro lado de fora da base, tá? E aí você consegue Acabar pegando O seu muro aí, tá bom? Então é certo Que vocês consigam Vocês coloquem aí, galera Essas fundações também Pra emendar na sua base, tá? E aí também, galera É pra você colocar o rastrador no chão, tá? Então é bem... É bem legal, galera É bom que você coloque Esse daqui também, tá bom? É... A base não tá bem pronta ainda, galera Falta só... A base tá pronta, na verdade Só falta o pá pra ferro, tá? Agora aqui em cima, galera Você vai colocar esse telhado aqui também, ó Por que você vai colocar esse aqui, galera? Nem precisa você colocar Esse daqui não, tá bom? Porque se os caras vêm te raidar aqui E vocês... É... E eles não quiserem quebrar o muro Você vai ter que colocar a escada, galera Se você colocar a escada O cara vai subir na... Colocar a escada pra subir Aqui o rastrador vai matar Então o cara nunca vai subir na escada Nunca Então não precisa você colocar isso aqui, galera Eu tô colocando por quê, tropa? Porque como eu jogo solo É... Então é muito difícil, galera Se os caras vêm muita gente Começar a roquetar, roquetar, roquetar Às vezes fica 5, 6 pessoas roquetando É... E eu preciso roquetar de volta, né, galera Então eu tenho aqui na base, tá? Uma... Uma bazuca com aquelas... Rocks de baixa Pra mim roquetar de volta É... Tem a forma da bazuca também, né, galera Tem um baú Que eu vou deixar com... Acho que umas... 30 ou 40 rocks de baixa Só pra PVP, galera É PVP que eu falo É... PVP no raid, tá? Pra segurar o raid dos caras E eu vou falar pra você também, galera Não adianta você fazer uma base muito segura Se você não souber... Não ter paciência, galera Na hora que estiver tomando um raid Se você se apavorar Esse tipo de coisa Você vai tomar um raid, tá? Você vai tomar raid de qualquer jeito Porque tem cara que é bom, galera Tem aquele clã mesmo Que eu falei pra vocês Que é o... Que eu tô copiando o muro deles aqui Que é o clã da Lerga, galera Os caras é muito bom, tropa Então os caras vêm pra raidar E aqui, galera, ó Você fica em volta Atrás do muro Por isso que eu falei pra vocês Da fundação alta Por quê? A fundação alta, galera Se os caras vêm começar a roquetar Você vai construindo aqui, ó E você fica dentro da fundação Tá? Na parte de baixo da fundação No chão Construindo Então os caras não vão conseguir Roquetar você E nem matar você, galera Eles não vão poder Entrar dentro da sua base Pra poder ficar te matando Enquanto os outros roquetam Porque tá cheio de rastrador E se os caras for... Os caras perder tempo Quebrando o rastrador Essas coisas Você vai reconstruindo a base, galera Então não tem... O cara realmente Não tem o que os caras fazer, tá? Aqui eu esqueci de colocar as portas É que eu tava falando pra vocês, galera Esse clã que eu tô falando pra vocês Que é o clã da Legend, né, troll? Que é o clã que eu me... É... Quando eu comecei no Leste, galera Que eu jogava Free Fire na época, né? Quando eu comecei no Leste Foi por causa deles, né, galera? O do... Desse clã da Legend, né? Que pra mim os caras jogavam muito bem Aí eu conheci o jogo através deles, né? Do canal da Legend lá E pra mim, galera Eles são pra mim Eles são um dos melhores clãs Que eu já vi aqui no Legend, troll Os caras não... Joguem muitos Quando tem... Contra muitos também, né, galera? Então se os caras jogam em 30 É mais do que certo você jogar em 30 Assim como o Alpha, né, bem? Eu jogo solo contra clã, galera Agora se os caras chegarem na base do cara O cara tem 2, 3 clãs Eu vou... Se eu não conseguir raidar solo Eu vou chamar a clã pra poder raidar Aqui eu coloquei... Aqui eu vou colocar o telhado Aqui também eu vou colocar um rastrador Pronto, galera Aqui a base já tá pronta O muro tá pronto A base inteira tá pronta Ó, aqui, galera Por isso que eu falei pra vocês Aqui vocês podem colocar também Se vocês quiserem Colocar aquele rastradorzinho de 12 Colocar um ou dois aí dentro Já tá bom, tá bom? Não preciso colocar mais do que isso Porque se os caras começarem a quebrar ali Pra poder entrar pra dentro Ele vai dar de cara Com um rastradorzinho de 12, né? Então ele vai ficar ali parado Pra colocar a bomba Não é que ele parar pra colocar a bomba Ele vai tomar na jabidoca, né? Bem, vai tomar aquele famoso Vou dar uma sobrevoada aqui agora Pra vocês verem Ó, ali em cima tá de ferro ainda Já vou upar pra estilo daqui a pouco Mas lembrando que antes de upar pra estilo ali Vou primeiro upar Terminar de upar a base todinha Pra ferro, né? Essa parte tá de pedra E aí depois disso Que eu vou upar É... É a parte de pedra aí De madeira pra pedra, tá bom? Ó, os caras tá metendo a tramontina bem É isso aí, galera Olha só, o muro ficou muito topo Aqui já tá todo upado, tá, galera? Aqui como eu falei pra vocês, ó Aqui, esse loot aqui, galera Não precisei farmar pra poder upar, tá? Eu upei com o loot do raid lá Do clã de hack lá, tá, galera? Que é os caras que tá jogando em 22 pessoas Ó, aqui falta um rasteador só Aqui, galera Esses rasteadorzinhos de 12 Que eu falo pra vocês, galera No mínimo Coloca 200 munição Ah, Elfa Mas eu vou gastar 10k de pólvora Pra fazer essas munição Galera, você pode gastar 50k de pólvora Mas faz Coloca 200 munição em cada um Desses de 12, tá? Desses de 12 Os outros O mínimo é 500 O mínimo Tá bom? Bom, galera Que eu tô colocando Vou vir aqui na... Buscar o drop, né? Lembrando que o servidor já tá a dominar, tá, galera? Só tem eu E aquele cara que eu falei pra vocês Que tem a base debaixo da terra, tá? Mas eu já tenho a... Debaixo da pedra, na verdade, né? Eu já tenho as bombas Pra poder raidar eles Então é isso aí, galera Como vocês podem ver Esse drop aqui, galera É um bugzinho Que eu vim... Eu vim buscar esse drop aqui Mas, na verdade Eu acho que eu demorei muito, né? Que eu tava mexendo na base Enquanto eu tava farmando, na verdade Quando o drop caiu Eu não quis vir buscar o drop, né? Como eu vi que não tinha... Não tem mais ninguém no servidor Então eu vim ganhar pra buscar o drop Depois, galera Terminei de fazer tudo que eu vinha E eu acho que o drop... Eu nunca tinha acontecido isso comigo, galera Esse bug, né? Depois de um tempo O drop some, tá? Por mais que você abra ele Se der um determinado tempo O drop some do mapa Tá? Sem ninguém pegar Então o que aconteceu, galera? Eu demorei muito pra vir Pegar esse drop Então eu vim aqui e abri ele Quando eu tava quase dando Os minutos pra acabar o drop O drop simplesmente desapareceu do mapa Não consegui pegar o drop Eu abri ele Quando eu tava faltando Acho que 30, 40 segundos Pra poder abrir o drop Pra mim poder pegar E aí ele simplesmente desapareceu, galera Isso nunca tinha acontecido Nunca tinha acontecido comigo, tá? Vou aproveitar e já fazer o cartãozinho aqui também Então é isso, galera Amanhã tem vídeo novo já Provavelmente amanhã Eu já vou trazer o vídeo pra vocês aí De raids, tá? Daquela base do clã grande Que eu falei pra vocês Então é isso, galera Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui! Tchau